Olá pessoal, acabei de chegar em Istambul duas da manhã aqui na Turquia, amanhã indo para Viena participar de um grande evento, um grande congresso. E eu queria passar aqui só para deixar uma mensagem para quem me segue, para os meus seguidores, as pessoas que eu tenho um carinho. Eu queria passar para vocês que realizar sonhos e metas é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica. Eu desejo realmente que você escreva suas metas, que você escreva seus sonhos, que você coloque isso no papel e que você crie um plano de ação para realizar. São momentos como esse que a gente entende o quanto é especial a nossa vida. O quanto é importante a gente experienciar momentos, o quanto é importante a gente experienciar situações e as oportunidades que nós somos capazes de construir. Você conhece a minha história, você quer acompanhar nas redes sociais, sabe muito bem do que eu estou falando, sabe de onde eu vim. Quem não sabe, vai lá nas minhas redes sociais procurar saber como eu dou valor a esses pequenos momentos, esses pequenos detalhes da vida. E eu gostaria de deixar para você uma mensagem que você é capaz, você pode. Se eu estou aqui hoje, se eu estou participando desses momentos que eu venho para cá, congresso, conhecer outras culturas, conhecer outros países e da onde eu vim, eu quero dizer que você pode. Você é capaz de passar por isso, você é capaz de construir isso. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que você pode construir a vida incrível que você espera. Procure se cercar de pessoas positivas, pessoas que caminham para frente, pessoas que dão a palavra de apoio, pessoas que prosperam, pessoas realmente que estão em construção. Não procure andar com vítimas, pessoas cínicas, pessoas limitadas, pessoas que não têm capacidade de construir uma vida e ficam tentando te colocar para baixo. Acredite no seu potencial, eu estou falando porque eu passei, procure saber de onde eu vim, procurei nas redes sociais de onde eu vim. E hoje se eu tenho a oportunidade de construir isso, se eu tenho a oportunidade de experienciar isso, eu quero que você também passe por isso, eu quero que você vivencie isso. Você merece, todos nós merecemos. A felicidade está nos detalhes que a vida nos proporciona, nos pequenos detalhes, nos momentos que a gente passa com a família, que a gente passa experienciando momentos incríveis da nossa vida. É o que eu desejo para você. É o que eu desejo para você.